Quando eu come around, got the whole thing vibing Wabbing Nice! Consegues me dar suporte? Estou morto. Monix, meu, não consigo ouvir nada! Tens em ground? Não. Tens 1200 de matches Em cima de Morreu Acho que é melhor desceres um cato, se departem isso, estás muito alto O que? O que? O que? O que? O que? Tens 400 de matches Nice, tens em ground Mete minis Vem! Estás comigo? Eu tenho um aground. Não tenho a sempre. Ai, a sempre está para trás. Não. Ai, tens aground, estou contigo. Eu estou com 700 metros. Estou com 700 metros ainda. Ah, desculpe. Olha, aground. Não. Vai dar altos. Minha, morri. Malche. Estás top... Quatro... Três gás vivos, bro. Tenta descer um bocado, senão morres de fall damage. Aquele gás morreu. Bem! Olha, um para um para um, bro. Não podes levar tics. Um para um. Ai, que barra. Desce mais, ele tem... Cuidado com o rocete dele. Bem! Anda recto. Recto. Há bocado fui a meter clutus. Agora é isto. Pogchamp. No aground. Passou. Nice! Temos no right. Temos no right. Temos no right. Bolas, são bolas. Não, está aqui o sozinho. Chil, sobe, sobe. Estou com o aground. Não, não está. Temos no right. Está bom. Faltam três, guys. Vamos tentar... É o próximo. Bom, pf.... Temos cinco. Está bom. Espera lá. Está me... Eu acho que este é o que é de ele. Não, falta um do que três, bro. Este é o que está de ele. Espero eu mano, mas eu to lagar um bocado Isto vai pra cima da montanha Se for o jogo ta até ele Isto não se... Ya eu to filmada... Não... vai Esta até ali a questão Ainda calma Mas ela ta fazendo dinheiro Ya GG Calma Teste me andando de volta Tô a ficar bem nervoso, bro Não tens noção Tipo eu não quero Nice, GG Grande ajuda Temos o que? 2 skills Oh, mano Oh Ah, tem que dar uma cena pra frente Não, é Mkotsu Guarda pra frente Vai, vai, vai Manda 120... São 2 gachos, são 2 gachos 120 de manhã São 2? 120 de manhã Queres dar gachos? Lembra que estamos no gel Oh, mano, ele veio com o mandinho ao mínimo Funda A gente vai Atrás de ti, um gachos Atrás de ti, um gachos Desculpa lá, mano Ele ta bem vulnerável, pelo meu E ninguém dá focs Feu outro teiro, então vai tá bem Ah, eu ainda marquei uma base de madeira. E comigo? Dois gajos de dar-me WK. Ajuda-me, se pudés. Estou de ver todo. Estou de ver todo. Cripa! Não dá para ver. Não dá para ver. É muito bom. Eu não sei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.